A GI Metal apresentou seu portfólio voltado para o segmento de utensílios para pizzarias. O brasileiro percebeu a diferença do nosso produto, que é um produto inovador, um produto leve, um produto pensado para melhorar o dia a dia do pizzaiolo na cozinha. Vem para substituir as pássimas de madeira, que criam alguns problemas de higiene, e todos os nossos metais usados no nosso produto são certificados por entes europeus por serem aptos ao contato com alimentos para consumo humano. Fruto da participação seguida nas feiras, decidimos abrir a nossa filial brasileira, então esse é o primeiro ano que a empresa participa na feira, tendo um produto nacionalizado e de pronta entrega. As feiras anteriores serviram como termômetro para se aproximar do cliente brasileiro, entender o que ele precisa fazer uma seleção de produtos e daí tomar a decisão de investir. Então essa daqui já é a nossa terceira participação.